Chamo todas as bandida, pode colar bem novinha Chamo, chamo, chamo todas as bandida Pode colar bem novinha, porque a noite não termina Vem pra nossa área VIP, porque nós importa o que MC Val B lança assim Fechadão com DJ Júlio, bate no canto e chama os moleque Ha ha, só se for agora hein No baile funk é assim, é luxo ou tentação Invadei multi mil e cem roubando a cena meu irmão As novinha de delira, com o som do meu poçante Chego tipo o dia de novo, invadi no baile funk Chamo as top de linha, chamo todas as bandida Pode colar bem novinha, porque a noite não termina Vem pra nossa área VIP, porque nós importa o beat Recalcado nos inveja, por onde nós passa é triste, é triste Roubar a cena, nós arrumar é problema Invejoso, ficar puto querendo saber o esquema Esquema nosso é esse, agora vou responder É crescer e evoluir, eu mando pros recalca então Aceita! Porque eu não sou nem perfeito Pra tu poder me invejar se roubar a cena Recalcado tenta é me superar Chamo os passados Rosário O Wilson e o Gabriel Atila, bate o contato Chama as top do motel Liga para a Carolina Pode chamar a Letícia Pode chamar a Alessandra Essa mina é top de linha MC Volta lançando Essa aqui mais uma vez Recalca e vê se insegura Não vou repetir outra vez MC Volta lançando Essa aqui mais uma vez Recalca e vê se insegura Não vou repetir outra vez Só é uma palavra Que é pra tu escutar Recalcado vê se ouve Aceita! Porque eu não sou nem perfeito Pra tu poder me invejar se roubar a cena Recalcado então vem me superar Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.